Música Ei, não ande inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Eu pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela uma ilusão E um dia senti Eu sei Preciso te esquecer Ei, então pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz que mais amor Desde sempre fui eu Ei, se um dia eu errei E foi sem querer Você errou bem mais Para saber E esse amor não valeu Eu sei Eu sei Foi só por um orgulho E esse querer Eu sei Você nunca me quis Um abração A essa turma boa De São João Do Rio do Peço Manuela 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 Como a noite com bom sonho São os olhos negros, meu amor Manuela Como a flor na primavera Como a lua cheia é assim Manuela Suas palavras carinhosas De olhar inquieto é assim Manuela Eu só vivo, eu só penso Eu só sei que existo por amar Manuela Ela me enfeitou a vida Desde aquela tarde que chegou Manuela Tenho a felicidade Porque cada dia me espera A doçura de seus beijos Desde amor imenso E me dá Manuela 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 Cada dia, cada estande É mais importante por sentir Manuela Manuela Eu só vivo, eu só penso Eu só sei que existo por amar Manuela Ela me enfeitou a vida Desde aquela tarde que chegou, Manuela Tenho a felicidade Porque cada dia me espera A doçura de seus beijos Esse amor imenso que me dá, Manuela 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 Você tá curtindo Marcos Rogério, a voz da seresta Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam, Nada mais É sonhar e vão tentar os outros iludir Se o que se foi, Pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou? Lamenta Lamenta perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Essa eu vou mandar pro meu amigo Laura Newton Da Superdifusora Rádio Cajazeiras É o meu amigo Geraldo Nascimento É o meu amigo Geraldo Nascimento Lamenta perdida Lamenta perdida Lamenta perdidas ilusões Lamenta perdidas ilusões Ando um tempo longe de você Quero ao menos lhe falar E essa é pra você que pediu A distância não a impedir Meu amor de lhe encontrar Tardas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Todas as coisas sem você Eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Mas o dia em que eu Pude lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adianta Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar Dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia em que eu Pude lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Um abraço carinhoso à Rádio Alternativa Rio do Peixe Dipson gravando ao vivo pra você curtir Valeu gente! Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo O meu amor nas mãos para lidar Já não durmo Vou até só em pensar Esse canto só o seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Teu nome bem alto no infinito E sei que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber Se eu perder seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Meu bem Meu bem Valeu gente! Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Eu não sei A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo, já não durmo Já não durmo Vou até só em pensar Esse canto só o seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de verdade E de amor por você Ai que vontade de gritar Teu nome bem alto no infinito E sei que meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Meu bem Meu bem Eu vim buscando o amor Eu vim buscando o amor Meu bem Eu me distraí Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Eu que me sentia tão sozinho Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei que você tem medo de não dar certo Eu sei que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu posso dar você desse lugar Eu vou tirar você do meu amor Eu vou sair 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 do meu amor Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Estamos gravando ao vivo, volume 3, em ritmo de seresta Eu não posso mais ficar aqui, a esperar E um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Quando a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Em a chuva molha o meu rosto Então eu choro tanto E nas lágrimas e nas lágrimas e no espinho dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo e me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo, tudo Se confundem em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Tchau, 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 tchau Lá, 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 lá... É Marcos Rogério a voz da Seresta E Marlon no teclado Angustia de esperar por ti Comento de esperar de amor Angustia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar tua voz Não, não poderei esquecer Nossas noites juntos ao mar Contigo se foi a ilusão Angustia feriu meu coração Contatos para a show 8839-0594 Angustia feriu meu coração Angustia de esperar por ti Comento de esperar de amor Angustia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar tua voz Não, não poderei esquecer Nós, as noites juntos ao mar Contigo se foi a ilusão Angustia feriu meu coração Angustia feriu meu coração Malena, esqueça, baby, meu bem Malena, esqueça, baby, meu bem É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante O diamante e cor de rosa Minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonho Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Dinheiro que pague, ternura antiga Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga 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 Não sei mais o que faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, um presente de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor de dentro do meu coração Seguro Música Não sei mais o que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe dessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração É Marcos Rogério a voz da seresta Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe dessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe dessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Ela não tem pena do meu coração Chega de macio no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real, ou estou apenas sonhando E assim desse jeito, nosso amor acontece Amor vampiro Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixa do louco Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixa do louco Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Se eu acorde Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Ela não tem pena do meu coração Chega de macio no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real, ou estou apenas sonhando E assim desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixa do louco Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixa do louco Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acorde Estou sempre querendo Estou sempre querendo Já flore por a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Domestica Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Eu muito que te agradecer Domestica Domestica O Brasil inteiro ama você Contatos para show 88 39 05 94 É Marcos Rogério A voz da seresta ao vivo Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera Com carinho Pergunta Se já pode Por a mesa Que o jantar Está quentinho Passa para mim Todos os recados Que atendeu Na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei no quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Para fazer a minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso Que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E pra ela eu sou um grande Marcos Rogério Então Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Esse é Marlon dos teclados Rádio Alternativa Rio do Peixe Gibson Choram as rosas Teu perfume agora se transforme em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram minha alma Como um pássaro de asas machucada No meu sonho Te procuro Chora minha alma Lágrimas 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 Palavra da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor E choram as rosas E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Sem seu perfume Porque já sei Falta teu cheiro Falta teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu cheiro Tudo é sem graças Lágrimas Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Lágrimas Palavra da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras rosas E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras rosas Eu choro por ti É Marcos Rogério A voz da seressa Volume 3 Ao vivo Mais uma para os corações Apaixonado De São João do Rio do Peixe Eu vou mandar essa também Para a galera Da Joaquim Dandas Cartacho Do Bairro dos Tercedores Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Num calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Agredito Que a paixão não morreu Agredito Seu desejo Sou eu Agredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Num calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Agredito Que a paixão não morreu Agredito Seu desejo Sou eu Agredito Toda briga de amor É assim Direto aqui da quadra de lazer Por do sol Do meu amigo Francisco de Cibazol Valeu, macho velho É Marcos Rogério A voz da Seresta Ao vivaço pra você curtir Eu não esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda E Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo Casar E no castelo De amor Vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Sem o seu princípio Apaixonado Num reino Encantado Com você Princesa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços E o mais feliz Dos homens Do avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade E juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços E o mais feliz Dos homens No avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade E juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu não esqueço A primeira vez Que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu cedio Você sorriu pra mim E o meu corpo Todo arrepiou Com seu jeito lindo De menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia Contigo casar E num castelo De amor Vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe Apaixonado No reino encantado Com você Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens No avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade E juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Que não vai terminar É Marcos Rogério A voz da Seresta Segura Vem comigo Baby Ainda eu estou chorando Baby Esperando só você volta Oh Baby Eu sempre fui muito sincero Baby Eu nunca deixei de amar você Baby A vida está nos esperando Então por que ficar guardando Baby, baby Tantas mágoas assim Baby Já disse que eu estava errado Mas estou tão apaixonado Baby, baby Tenha dó de mim Baby Ainda eu estou chorando Baby Esperando só você volta Oh Baby Eu sempre fui muito sincero Baby Eu nunca deixei de amar você Baby A vida está nos esperando Então por que ficar guardando Baby, baby Tantas mágoas assim Ah Baby Já disse que eu estava errado Mas estou tão apaixonado Por você, meu bem Tenha dó de mim Vem comigo nesse ritmo Você me deixa tão triste Com esse seu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Você me censura E diz que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te implorei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tambor de amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura Tô por existir Por que é que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso ninho de amor Você me deixa tão triste Você me deixa tão triste Com esse seu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Todas as coisas que eu faço Você me censura E diz que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te implorei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tambor de amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura Procura existir Por que é que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso ninho de amor Essa eu vou mandar pro meu amigo Rivaldo Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Porém se o arrependimento quiser meu bem Voltar Eu juro perdoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu 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 A índia fui em férias passear Toda realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Ele explica o que me aconteceu O vidro me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei E agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A índia vou voltar Pra ver meu bem A índia fui em férias A índia fui em férias passear Toda realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Ele explica o que me aconteceu O vidro me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei E agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar Se nada mudar No ano que vem A índia vou voltar Pra ver meu bem Minha amiga senhorita Eu nunca pude Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Eu nunca pude lhe dizer Eu nunca pude lhe dizer Vem morar Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo 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 Vem morar comigo